E galerinha do YouTube, mais uma vez aqui, bom dia, boa tarde e boa noite. Não sei que horas que você está vendo esse vídeo, mas é muito gratificante estar aqui mais uma vez gravando esse vídeo para falar com vocês sobre Deus. Deus é um Deus tremendo, Deus poderoso, Deus fiel, independentemente de religião. Em Isaías, no livro de Isaías, na Bíblia, capítulo 41, versículo 10, diz desta maneira. Deus disse, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo com a minha destra fiel. Daí eu te pergunto, se você está passando exatamente na prova, na luta, na peleja, você não está sozinho nela, isso eu te garanto. Sabe por quê? Porque Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, está com você, aonde quer que você vá. Não importa o problema que você está passando não, irmão. Não importa o problema, a circunstância, se você tem causa na justiça, se seu marido te largou, se sua mulher te largou, se você não consegue emprego, se você não é feliz no teu serviço, na tua casa, dentro da tua família mesmo. Não se preocupe, porque Deus hoje está resolvendo tudo na tua vida. Você crê? Você tem fé que Ele pode mudar a tua vida, a tua história? Você tem fé que Deus, falando Deus, eu não estou aqui falando de religião, porque religião nenhuma vai levar para o céu. O único que leva para o céu são as nossas atitudes e a nossa determinação com Deus Altíssimo. Então, você cria nesta palavra. O Senhor é com você em todos os momentos. Você não está sozinho. Para de falar que está sozinho, que não tem ninguém por ti. E muitas pessoas entram em depressão, querendo se matar, querendo mais ficar sozinha, sozinho. Mas não se preocupa que Deus é com você. Ei, Deus vai tirar você dessa. É Deus tremendo, porque Deus te fez para você viver. Então, se você vive hoje, é porque Deus, Ele tem um grande propósito na tua vida. Ele tem um grande propósito. Então, cria nesta palavra, porque Deus é contigo em todos os momentos. E hoje, neste exato momento, Ele está resolvendo a sua situação. Cria nesta palavra. Amém? Fica com Deus. Fica na grande parte do Senhor. Aqui, o que vos fala é o Pastor Júnior Santo. E desde já, eu te peço, deixa seu like, ativa o sininho, beleza? E se inscreva-se, para que mais esta palavra possa chegar na vida das pessoas. Amém, irmãos? Muito obrigado pela sua atenção, e muito obrigado por ter assistido até o final. Beleza? Muito obrigado.